Sacro santo homem de Deus Neto sim, parece que confessou mais um santo homem Mais um, pelo menos confessou Que pulou a cerca, que pegou inclusive uma mulher casada Pior ainda fez um filho, pior ainda, mais pior ainda Teria até mesmo indicado ou dado uma sugestão para a moça Que era líder do grupo dos jovens Ou cantava ali num grupo de jovens da própria igreja Para abortar a criança O marido dessa moça, logo após que ela engravidou e teve a criança Fez, ou teria mandado ela fazer o DNA O que constatou que realmente ele não era o pai Então a suspeita aumentou de que seria do próprio pastor O Barreto, que num domingo Pássimo em vocês, durante uma live Apareceu do nada Interrompeu esse culto pela live E confessou e comunicou Que estava sendo afastado da liderança da igreja Ou seja, isto é, confessou Já tinha mandado uma nota antes Dizendo que não negava tudo Aliás, tudo entre aspas Negava só a parte que foi vinculada nos noticiários Que ele teria dado uma sugestão de aborto No entanto, o que fez a criança não negou E agora se afastou da igreja Esses são os sacos santos pecadores Ah, não são pecadores, não são pecadores Da igreja do século XX e XXI Só maravilha Casalzinho perfeito aí Isa Reis e Neal O Neal Neal Barreto Para desesperos de vocês, fãs alienados Pastor Neal Barreto Anuncia na noite de domingo 24 de abril de 2022 Que está se afastando temporariamente Do comando da igreja de Batista Betânia Ministério do qual é presidente Se afastando temporariamente O que seria, não? O comunicado foi feito depois da administração Do pastor Isaías Marcelo Ao concluir a pregação Isaías deu sinal para que a equipe de mídia Encerrasse a transmissão E a live foi cortada Nesse momento, daí O que não havia aparecido na live Até então entrou e fez o comunicado Deixando os fiéis chocados Os santos fiéis, alienados, fanáticos O pastor foi acusado de ter engravidado uma fiel de sua igreja A jovem era integrante da equipe de louvor e era casada E o seu marido também integrava o louvor da igreja como músico Segundo a denúncia feita no Instagram do pastor Anderson Silva Neil Ao saber da gravidez, ainda teria sugerido que a mulher desse fim na criança O que não aconteceu No início de abril, o ex-marido da mulher pediu o DNA da criança E o resultado apontou que ele não era o pai conforme desconfiado Que acabou aumentando a desconfiança de que o pai de fato seria o Santo Barreto Em nota, o pastor não negou que tenha engravidado a mulher Mas foi enfático a dizer que é contra o aborto A nota foi removida pouco tempo depois e Neil prometeu processar Processador Kodak Quem divulgar essa notícia Seu afastamento da igreja não foi bem recebido pelos fiéis E começa a haver a possibilidade de as acusações terem fundamento É, pois é Por que que se afastou da igreja se não tem culpa no cartório, hein? Santo homem de Deus Segundo aqui alguns comentários Esse santo homem dizia que quem não desse dinheiro era pra ficar de fora da igreja Era um sujeito legalista Além de dizer que os desigrejados não eram de Deus É ele que era Sendo um engrejado e pulando a cerca segundo a hipótese aqui Só se for mentira Ou só se ele pagar bastante aí pra dizer que é mentira Porque também com dinheiro se paga o silêncio E agora vão dizer também que a culpa é do diabo É sempre assim Então tá aí Haters e fanáticos de Barreto Santo Santo homem de Deus Que arrotava a santidade Que dizia que os desigrejados estavam com o cão Que não prestavam Que aquele que não desse o dízimo estava fora do céu E isso e mais aquilo O santão aí da igreja Batista Betânia do Rio Ou de outro estado Parece que acerta essa igreja no Rio Não conheço No entanto da via Está na pauta noito do dia A notícia no fuxico gospel Agora não é repetida É nova Que parece que foi confirmado o DNA E deu positivo E o senhor E o senhor Neil Barreto Caiu há dez anos atrás em um adultério E fez uma menina Com a moça que cantava na igreja Que era casada também O marido da moça começou a desconfiar Que a filha pudesse ser dele Então foi feito o DNA Que comprovou que realmente não era dele E veio a desconfiança que pudesse ser do pastor E parece que foi confirmado que é do pastor E ele teria ido a... E segundo a matéria do fuxico gospel Se é mentira, é mentira do fuxico gospel Eu estou apenas comentando que está na matéria do fuxico gospel Que ele teria ido em cima do púlpito Junto com a esposa E confessado para a igreja A igreja teria dito que perdoava ele Que aceitava ele como líder, presidente E que entendia todo o caso No entanto, nós não temos Nenhuma postagem oficial Do santo homem de Zeus Nem na sua rede social Instagram, Facebook, nada Mas a notícia é esta Então, o que esses fãs aí Que ficam atacando Os canais que comentam sobre verdades Têm a dizer agora Já ficou muito estranho o silêncio dele Que já faz um mês e nada Ele tentou dar um migué num vídeo aí Dizendo que o pastor Anderson Silva Estava mentindo Que foi o primeiro denunciante Diga-se de passagem Ele está falando do site do fuxico gospel Mas quem acompanha o pastor Anderson Silva Sabe que ele falou sobre esse caso lá Parece até a própria bolsa Teria passado essa denúncia para ele No entanto, a gente pode até dizer Que esse pastor Ainda que dificilmente confessaria Se não fosse apertado Possa ter uma virtude De ter confessado o pecado Mas fica aquela Se não fosse feita a denúncia Por parte da moça que sofreu Eu não digo que sofreu o abuso Talvez foi até consentido Vai saber Não sabemos A moça que disse Para Anderson Silva Se não fosse Sair nos noticiários gospel Que ele chama de fofoca gospel Que iria processar todo mundo E se não fosse os youtubers Falando realmente Ele não teria confessado Tem um monte de fãzinho no canal Ele vai te processar E não sei o que Quem é você para estar falando Essa é a sua voz Para começar Que esses fãzinhos Nem me viam De imagem É só o áudio Porque eu fiz dois vídeos de áudio Desse caso Esses fãzinhos Nem conhecem o canal Não sabem O que a gente comenta aqui É sempre isso Cai um sujeito Aí é fofoca cáspio Fofoca cáspio Então é fofoca gospel Que Davi caiu em um adultério E cometeu um homicídio Hein, fãs? A bíblia é um livro de fofocas? A bíblia é um jornal de fofoca? É o fofocalizando? Bíblico Quando diz que Davi caiu em um adultério E homicídio Mas vocês como são fãs Apteutas, ignorantes Vocês acham que podem falar de Davi Mas não podem falar do santo homem de Zeus Que vocês seguem Que vocês são idólatras Que vocês admiro mais do que o próprio Jesus Cristo Por conta da idolatria Teve aí um cantor Que quase foi Certo Para não dizer outra coisa Pelos fãs Porque eu nunca vi Ter tanto fã de celebridade gospel Eles falam tanto Dos fãs Ou fanáticos De celebridades seculares E eles que são fãs Dessa celebridade gospel Eles falam tanto Da idolatria católica Mas são mais idólatras Que os católicos A pastores Essas placas de igreja Que não estão nos gibis Então está aí Eu não vou me alongar não Aceita que dói menos Fanzons Ok? Aceita que dói menos Isso serve para vocês pensarem Que um santo é Jesus Cristo E eu estou falando isso aqui É para os fãs Não é contra o pastor Porque se de fato É tudo verdade Como está lá no site Fichico Gospel E ele confessou A Bíblia diz Que aquele que confessa E abandona o pecado Alcança misericórdia O grande problema É não confessar Que nem um dito cujo aí Que supostamente Teve uma filha E não confessou Diante da igreja Só para os familiares E ainda mandou outros Assumirem a filha dele Aquele eu não sei não Só Deus na causa Vamos deixar para lá Abraço E até Abraço